Michelle Telo and Miss Worldwide All my sexy ladies, just come out and play All my sexy ladies, just come out and play Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Sanki gönlüm boş yere yanmış, külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil, çifte kavrulmuş Música Legenda Adriana Zanotto